Bom, Elivaldo Barbosa já está aqui com a gente nessa quarta-feira, já para trazer muitos assuntos da política, não só aqui no Estado, mas também em Brasília, né? Você tem assuntos de Brasília para trazer, Elivaldo? Olha, Neyara, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Como nós temos acompanhado, e aqui mesmo no Notícia da Manhã, Neyara, a reforma tributária tem sido o assunto do momento no Congresso Nacional. E a novidade ontem em Brasília, nós teremos informações mais detalhadas logo mais no Jornal do Piauí com a Sávia Barreto, direto de Brasília, a escolha, a definição do relator da reforma tributária, né? Essa situação já foi resolvida e ontem já foi dada uma ampla divulgação sobre essa relatoria. Confira aí. Assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Elivaldo, existe alguma expectativa de mudança aí, a partir dessa relatoria do senador Eduardo Braga? Existe sim, Neyara. Ontem o anúncio foi feito formalmente, Eduardo Braga, ele é líder do MDB no Senado, o senador do MDB do Amazonas tem grande experiência do trâmite de matérias importantes no Senado Federal, além de ser de um grande partido. Agora, o que se espera? Modificação do texto já aprovado na Câmara semana passada? Sim, isso é natural que ocorra, o Senado é também uma casa revisora. E aí o senador Eduardo Braga, ele já anunciou, inclusive, nas suas primeiras manifestações, a imprensa, por exemplo, Neyara, que poderá, inclusive, modificar o texto da Câmara com relação à criação de travas, ou seja, mecanismos que possam impedir aumento de impostos, sobretudo agora que eles vão incidir sobre o consumo, criar uma trava para definir o limite máximo dos impostos que serão criados, como o imposto sobre bens e serviços, e também limites mínimos, ou seja, criar piso e teto para os impostos e acabar com essa situação muito confusa do sistema atual, que muitas vezes o cidadão, nós, cidadãos, nós sabemos que uma alíquota sobe, às vezes, ao sabor de uma definição, ou de um decreto, ou reduz, enfim, essa celeuma toda que é criada em torno do sistema tributário brasileiro. E o senador Eduardo Braga pretende, na apreciação da matéria no Senado Federal, estabelecer exatamente essas travas, para que o sistema tributário brasileiro, Neyara, se torne mais transparente e favorável também a nós, cidadãos que consumimos e pagamos impostos, sobretudo, que compramos ou que utilizamos em serviços também. Eu acho, Elivaldo, que as pessoas que não dominam esse assunto tributário, a população que vai no supermercado, que vai pagar o colégio do filho, ele quer saber se o imposto vai aumentar ou diminuir, como que vai ficar isso. E, no fundo, no fundo, acho que o que a população quer é que o imposto diminua, ou se não diminui, que realmente receba de volta esse imposto de uma maneira otimizada, que traga benefícios na segurança, na saúde, na educação. Essa que é a expectativa da sociedade, da população brasileira. De um modo geral, o debate sobre a reforma tributária, o que ele vai proporcionar a esse novo sistema tributário? O que se ouve? Ah, o ambiente de negócios vai ser melhor, as empresas serão mais competitivas, poderão ficar até mais desoneradas de impostos e, com isso, garantir melhor capacidade de geração de empregos e de geração de divisas para o país. Ótimo, excelente, maravilha. Desenvolvimento econômico é bom para todo mundo. Mas, às vezes, as pessoas me perguntam exatamente isso para você também, Neyara, que você também tem sido indagada muito onde anda. E eu quero saber, nós aqui no supermercado, o que é que vai incidir esse imposto no consumo? Olha, esses mecanismos poderão ser dirimidos de forma mais clara, mais transparente, nessa fase que começa a tramitar na reforma tributária no Senado Federal. Por isso, é importante acompanharmos de perto essa tramitação a partir do retorno do recesso em agosto, lá em Brasília, no Congresso, especialmente no Senado. Vamos falar agora do Poder Legislativo Municipal de Terezina, porque a Câmara Municipal aqui da capital aprovou a LDO para 2024. E a novidade é que os vereadores dobraram o valor das emendas parlamentares. Mas o Elivaldo vai decifrar melhor esse assunto e depois a gente vai chamar aqui a entrevista com o líder do prefeito na casa, que é o vereador Antônio José Lira. O que são as emendas parlamentares impositivas? É uma parte do orçamento em que o vereador, a vereadora, ela determina ali um valor para indicar obras. Um calçamento, um asfalto, uma escola, uma reforma, enfim. E ele tem um limite para isso, esse limite atual é 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, cada vereador tem 1 milhão hoje. 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 para indicar em obras. Para indicar em obras, onde que ele vai colocar, qual a região da cidade. Isso, perfeitamente. Bom, agora, ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a lei que vai nortear a elaboração do orçamento do município para 2024, alterou e dobrou esse percentual de 1 para 2% do geral do orçamento do município. O que isso significa? Que cada vereador vai poder indicar agora 2 milhões e 400 mil reais em projetos. Em projetos, em obras. Em obras, em projetos que ele possa considerar como essencial para atender a população dentro daquela área em que ele atua. Bom, essa foi uma medida tomada e já aprovada na Câmara Municipal e que já faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentais. Eu conversei ontem com o vereador Antônio José Lira, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal, e ele esclareceu, olha, a Prefeitura, ou aliás, a Câmara Municipal, não está inventando a roda com essa medida. É apenas uma adequação em relação ao que determina a Constituição Federal. Veja como o vereador Antônio José Lira justifica essa medida aprovada ontem. Olha, com relação à LDO, qual foi a emenda que teve? Seguir uma adequação da Constituição Federal, que passa de 1 para 2%. De 1 para 2%. Não é que a Câmara Municipal está inventando, não. É uma adequação da Constituição Federal. A outra foi mudar o órgão, uma vez. Digamos que o vereador hoje tem uma emenda no valor de 1 milhão e 129 mil. E ele bota 50 mil para a Semel. Mas o que ele pediu já foi feito, uma quadra, alguma coisa? Ele quer mudar para a Saad de Sul. Hoje não é permitido. Agora será permitido na proposta da Câmara. Para o vereador, notícia melhor que essa não poderia ser, né? É uma legislação que permitirá maior flexibilidade na utilização dos recursos e o mais importante, esse percentual, esse volume de recursos que dobra a partir do que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada ontem na Câmara Municipal de Terezinha. Ele, Valde, essa flexibilidade eu acho importante, né? Porque se não tivesse, como é que fazia? Você, às vezes, tem ali uma emenda. O dinheiro ficava perdido? Uma emenda para construir uma quadra. Aí lá na quadra, não, não precisa mais que lá o bairro já tem, já tem um outro projeto, o recurso da própria Prefeitura para fazer isso. Então, vamos tirar da SEMEL e vamos botar na SDU Norte. Aí antes não podia, agora pode. Agora pode. É interessante essa medida também que dá mais agilidade à utilização dos recursos indicados pelos vereadores da capital. Ele, Valde, ontem a gente deu aqui a informação, né? O jurista Celso Barros morreu aos 101 anos de idade, inclusive a gente deu essa matéria aqui no Notícia da Manhã, e ele foi enterrado ontem, o sepultamento, né, Livaldo? É verdade. Você tem mais informações? Aí ainda do velório. Do velório, né? Na sede da UAB, foi durante boa parte da manhã, com familiares, integrantes da Academia Piauense de Letras e juristas também, que foram dar o último adeus ao doutor Celso Barros. E ele foi ceptado logo em seguida no cemitério São José, na zona centro-norte de Teresina ontem, portanto, foi um dia, assim, muito... de muitas lembranças do que representou o advogado, jurista, político, Celso Barros Coelho. Ontem também registramos com o Profundo Pesal o falecimento do engenheiro civil Severo Eulálio. Ele também era auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, foi diretor do DER durante várias... Só um minutinho, Livaldo. Essas imagens ainda é do velório, tá? Do jurista Celso Barros. A gente já mudou de assunto agora. Já mudou de assunto, é. Livaldo está falando da morte precoce do engenheiro e auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Piauí, Severo Maria Eulálio Filho, que tinha 58 anos e morreu nesta terça-feira, né, Livaldo? Pode continuar aí. Ele lutava contra um câncer, foi vítima também de um acidente vascular cerebral, não resistiu às complicações e, lamentavelmente, faleceu ontem. Severo Eulálio foi diretor do DER durante vários governos, governo Wellington Dias, governo Monsanta também, ele teve uma atuação muito forte, sobretudo, na área pública voltada para esse departamento, o departamento de estradas e de rodagem. Era irmão do ex-deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Cleber Eulálio, tio da primeira-dama Isabel Fonteles e também do deputado estadual Severo Eulálio, né? Então, foi um acontecimento também profundamente lamentável. E registro também, Enear, o falecimento também do engenheiro, do doutor Hidalgo Araújo. Hidalgo Araújo, ele foi diretor da Cepisa, foi presidente da Telepisa, estatal que não existe mais, mas foi muito forte a atuação nas telecomunicações quando era estatizada, foi diretor da Telepisa e foi um pecuarista também de grande projeção no estado do Piauí. Chegou até a presidir a Convale, que era uma cooperativa da pecuária leiteira aqui do Vale do Parnaíba. Enfim, o doutor Hidalgo, ele era um cidadão muito influente, muito atuante na sociedade piauiense. E também era sogro do empresário José Sobrinho, também aqui do grupo Cidade Verde. E lamentamos também profundamente aqui a nossa solidariedade à família do doutor Hidalgo Araújo pelo seu falecimento. Vamos mudar de assunto agora, né, Livaldo? Esses assuntos tristes aí, dessas perdas, então nós nos solidarizamos com as famílias aí, dessas perdas que a gente sabe que acontecem, né, que é lamentável. A única certeza da vida que a gente tem é essa, mas é algo que a gente não quer que chegue, né, Livaldo? Bom, e a TV Cidade Verde exibe o último episódio da série que mostra a trajetória de um ícone em nosso estado, seu João Claudino. Momento também de mostrar um assunto delicado, a morte de seu João no início da pandemia, em abril de 2020. No último e quinto episódio, teremos um momento muito delicado na vida de todos nós, a morte de seu João no dia 24 de abril de 2020, em Teresina. Acompanharemos o velório de despedida com a família e um pequeno grupo de amigos por conta da pandemia. O número de pessoas, obrigatoriamente, teve que ser muito reduzido. Mas, como não poderíamos lembrar do seu João apenas nessa memória triste, incluímos neste quinto e último episódio o famoso jogo de baralho, que sempre foi um espaço de congraçamento entre os amigos. Quantas histórias e que legado incrível o seu João deixou. Então, você é convidado a assistir a esta obra primorosa do cineasta Douglas Machado no Piauí que trabalha deste sábado, às 9h30 da manhã, com reapresentação no domingo, às 9h da manhã. Ah, e você também vai poder acompanhar às 7h da noite deste sábado. E todos os episódios anteriores estão no CV Play, está imperdível. Elivaldo Barbosa pode confirmar isso, né, Elivaldo? Ah, com certeza. Acompanhe o último episódio, o episódio que vai trazer imagens, assim, absolutamente inéditas da história do seu João Claudinho, do empresário João Claudinho Fernandes. Então, vale a pena conferir, neste final de semana, o último episódio da série que mostra a vida do empresário João Claudinho Fernandes, do Piauí que trabalha.